Olá meus caros, está começando mais um programa Cine Poeira e no programa de hoje The Substitute O Substituto, produção de 1996, dirigida por Robert Mandel, protagonizado por Tom Beringer, Ernie Hudson, Raymond Cruz e mais um monte de gente Eu estou aqui com os meus nobres Ronald Perrone e Oswaldo Neto Bom, primeiramente eu vou perguntar aqui para os meus amigos Quando vocês assistiram a essa gema noventista pela primeira vez? Bom, através do glorioso VHS aí da Play Art Que noção não só é esse, como outras duas continuações direto para a vida Foram feitas basicamente pouco depois, né? Estrenadas pelo Tweet Williams O filme 2 foi de 98, ou seja, dois anos depois, né? O terceiro de 99 e o último de 2001, né? Coincidindo aí com o ano de setembro Mas é isso O filme, nossa O substituto, né? É daquelas coisas que você olha, você vê, você vê o filme até dando uma pegada assim Vai levando aí, mas já sai a questão Mas tem alguns momentos ou outros assim, geniais Assim, the what the fuck, que a gente vê Que porra que a gente está vendo, né? E a resposta é, você está vendo um filmão Exatamente É um filmão Um filmão indeed, como diriam lá fora dos americanos E você, Ronald? Conte-nos a sua experiência com esta pérola Primeiro eu concordo com vocês, esse filme é incrível, né? Mas eu não assisti esse filme tão cedo Porque era o Tom Benninger, né? Eu não vi ele como um herói de ação Embora ele tivesse ali seu momento Numa tentativa de ser um action hero Ele fez o Sniper também, que é muito bom Fez esse logo depois Mas na época eu não era um Van Damme, né? Não era o Stallone Então acabei deixando passar Nunca peguei na locadora Acabou que eu fui ver Alguma das continuações passando em algum telecine No final dos anos 90 Então o substituto número tal E eu falei, nossa Legal o filme Mas eu não conheço essa série de filmes Então fui deixando passar Só depois Alguns anos atrás Que eu fui realmente pegar aí E vi o filme Já estava vacinado Contra qualquer tipo de absurdidade Que podia aparecer na tela Comuns nesses filmes dos anos 90 E esse filme é repleto delas É o que torna ele tão divertido Tão bom Tom Benninger Como herói de ação Merecia até mais destaque Pois é Eu admito que a minha relação com Tom Benninger Era a mesma A minha relação com os filmes Que iam pra locadora e tal Era Eu me focava nos kickboxers Eu me focava na rapaziada Que eram os top da ação Assim, né Nos anos 90 Nos anos 80 Era o Schwarzenegger Era o Stallone Segal Vandami Ou então a galera do cinema asiático Jack Chan Jack Lee Então eu também sempre deixei esse filme Pra depois Eu disse Eu não fiz filmes Sei lá Porque esse filme Ele é daquela leva de filmes Que fizeram nos anos 90 Que se passam numa Escola pública Que tem problemas ali De gangues Etc E tal Alunos desmotivados Retratando aquela crise Do ensino público Norte-americano E eu pensava que ele fosse Um filme até relativamente Sabe Sério De um cara que é militar E vira Professor Né Seu estudo na escola Que é mais ou menos A sinopse do filme Que talvez tenha começado Por momentos perigosos Da Michelle Pfeiffer Ela é Das Forças Armadas Também Só que aquele filme É um filme sério De drama e tal E aqui não Os caras deram uma raiva Meio Charles Bronson Meio Stephen Segal Pro negócio E ficou Fantástico E ficou fantástico Especialmente Porque É extremamente Datado O racismo institucional Do negócio Tá na sua cara Se você é latino Tá bandido Praticamente Tá ligado Você tem uma série De coisas assim Tem inclusive uma cena Depois a gente vai falar mais disso Do personagem Free of Forth Ele faz um momento lá Que ele faz uma dança indígena Que é extremamente Inapropriada Para as sensibilidades De 2020 2021 A gente do contexto do filme Faz sentido Não, faz sentido Porque Como eu já disse O racismo Do negócio É presente Em vários momentos Não é um filme woke Como dizem os jovens americanos Definitivamente Mas agora Justamente Esses excessos Tem umas coisas Que são muito genuínas ali Como por exemplo A professora Que já tá Falando faixa Da situação Da crise Perdendo a inspiração Em trabalhar E etc e tal Tem esses momentinhos No filme Que são curiosamente legítimos Se você conversar Com algumas pessoas Aqui do Rio de Janeiro mesmo Ou aqui do Brasil Que trabalham Em escolas Em situação De risco E tal Eu acho esse filme Curiosamente Esse filme deve ressoar Muito estranho Pra quem é professor De escola pública Os meus pais Fugiram de Cuba Porque Fidel Castro Viu comunista Sim Essa coisa Após Guerra Fria Tá ali forte O subtexto Republicano É notório Não à toa O herói do filme É um Black Ops E ele Quando a menina Fala essa frase Que o Oswaldo citou O Tom Berger Concorda É isso mesmo Mas assim É um filme Que ele Varia muito De tom Você tá falando Em alguns momentos Ele tem uma série De peculiaridades Que tornam ele Extremamente charmoso Pra pessoa De bom gosto Pra pessoa Que tenha Capacidade De apreciar Eu acho Até que essas Peculiaridades É que fazem o filme Ser tão bom Porque Se você for Para pensar Como um Exemplar de ação Ele não tem Cenas tão boas Marcantes De ação Ele tem bastante ação E é legal É maneiro Mas você vê que não é um filme Voltado tão pra isso Tem umas coisas a mais Ele é daqueles filmes Que na época Quando assisti Eu assisti Ah tá beleza Mas em 2020 Ele é muito especial É Ele fica mais especial ainda Olhando sobre Determinadas Sobre determinadas Óticas E Como eu falei Eu acho que se fosse feito No ano de 80 Eu veria muito O Charles Bronson Interpretando aquele personagem Do Tom Berger Inclusive eu acho Que o Tom Berger Ele atua Como o Charles Bronson Faria Acho que Não ficaria surpresa Se ele tivesse tentando Enrular o Bronson Durante esse filme Não É justamente isso Você pode até pensar Que o Tom Berger Previu o que fariam Com o Leon Isso mais na frente Mas ao mesmo tempo Eu refleti Esse personagem Não O Tom Berger Sempre teve ligado Com essa história De filmes de ação Ou filmes com militar Coisa e tal Pô Tem Tem Platão Tem Cães de Guerra Que ele foi o parceirão Do Christopher Walken É um filme muito bacana Vale a pena ver Inclusive do John Even Tem o Atirando para Matar Dos Fotos Wood Que é um filmaço também E tem o Sniper É verdade É uma franquia Que existe Até hoje Cabe dizer O Drogantinador Até hoje Sai filme Nessa franquia Eu nunca vi Já chegou Acho que sim Inclusive Acho que o Tom Berger Ele não está em todos Eu acho que ele já Saiu várias vezes Porque no primeiro filme Ele faz parceria Com o Billy Zane O Billy Zane Assume em alguns filmes Eu acho que tem filme Que tem um Dois O Berger O Berger Ele está Ele está em Se não me engano No Atirador 2 3 No 4 É que ele não participa Aí no 5 Ele volta É aquele negócio É E quando ele não está O Billy Zane Está Aí compensa E tem também filme Que os dois estão De novo Deve ter filme Que nenhum dos dois Estão também Exato É muito filme Eles viraram até Coadjuvantes de luxo Exato Eles viraram Coadjuvantes de luxo Exato O protagonista é outro O protagonista é o filho Do Beckett Olha Eu não sei Porque eu só vi o primeiro E eu acho Sensacional o primeiro Eu acho muito legal Ele era o diretor Do primeiro Vai dar uma espiada No É uma série É uma série É uma série Que eu ainda vou Me debruçar ainda Eu lembro que o diretor Do primeiro É alguém que eu gostei De ver Luiz Lossa Luiz Lossa Que dirigiu O Especialista Anaconda O Especialista Eu estava tentando lembrar Que outro filme O Especialista É um filme Que pouca gente Gostou na época Mas eu acho Um dos filmes legais Mas aí a gente Está fugindo demais Do substituto Sim, sim, sim Bom, vamos começar Com a sinopse do filme Ser capaz De fazer a sinopse Desse filme Ou falando de melhor Sim, esse filme Eu tenho uma trama Bem básica E as peculiaridades Vão surgindo Dos detalhes A trama Você passa basicamente Numa escola Uma escola pública De periferia Em Miami Onde a gente vê Logo de cara Que a coisa Ela é barra pesada Com o meio das gangues Drogas e tal Violência E uma professora É agredida A mando de um líder De uma dessas gangues Comanda a escola E acaba sendo substituída Pelo professor Smith Vivido pelo Tom Berninger Que é o namorado dela E também Uma espécie de mercenário Usado Pelo governo americano Para realizar Missões ultra secretas E a princípio Ele se infiltra Na escola Para descobrir O que aconteceu Realmente Com a professora A namorada dele Por que ela foi agredida E tal Mas aí ele acaba Descobrindo Uma sujeirada Ainda mais pedida Envolvendo gente Que ele nem esperava Esse é um filme Que me fascina muito Para começar O diretor da escola É vivido Por ninguém mais Ninguém menos Que Ernie Hudson Que o pessoal conhece Do filme Dos caça-fantasmas Que é um ator Que também Marcou presença Como coadjuvante Em vários filmes Ele está no Corvo Do Beno Lee Ele fez Congo Alguém lembra do Congo? Uma daquelas adaptações De Michael Crichton Dos anos 90 Que fizeram Depois do Graf Park Vários desses filmes Policiais E dramas Ele participou Tremendo ator Eu acho A figura É injustiçada Francamente Ele fazia a série Oz Também Nossa Série importantíssima Na TV Americana No final dos anos 90 Começa de 2000 E ele Interpreta esse diretor De escola Que é um ex-policial Tem até uma explicação De como é que isso rolou No filme Os caras chegam A dar uma cena Onde ele explica Como rolou Esse processo Essa mudança De carreira dele Que ele É muito interessante Porque ele seria Um cidadão Acima de qualquer suspeita Ele tem ambições A virar prefeito Você descobre também Robo né No começo do filme Vereador City Council né Verdade É Ele quer virar político Isso a gente Mas tem um motivo Pelo qual ele quer virar político Também Exatamente Então Como eu falei Esse é um filme Que fala sobre a crise Da escola pública Você tem uma professora Que é agredida A mão de um aluno E você tem Esse diretor de escola Que é um ex-policial Metido com Vamos dizer aqui logo Tráfico de drogas E que quer chegar à política Esse filme Ele podia facilmente Ser passado No Rio de Janeiro Em 2020 Certamente Que ele seria Um candidato Do PSL O personagem Do Ernie Hudson Com a obra Da professora Que é agredida Você vê que Inclusive Ela é muito séria Ela tenta Conversar com os alunos Ela é uma figura Muito corajosa Ela acaba sofrendo Justamente por isso Por não baixar a cabeça Que está acontecendo De errado Aquilo é o drama Do professor De município Do Rio de Janeiro Esse filme Da gatilho Em pessoas Que sofram Do famoso Da famosa Síndrome de burnout Da dar o estresse No trabalho Porque O mais absurdo Que seja a trama Sobre uma série de aspectos O mais absurdo É que Parte desse absurdo É muito Partível Especialmente Com a realidade brasileira E assim O que vocês acham Também Da figura Porque esse filme Tem um elenco Muito interessante A gente está falando aqui Do Ernie Hudson Do Peringer Você tem o Glenn Plummer Você tem o Luiz Guzman O William Forsyth Que a gente acessou aqui E cada Do Cliff DeYoung Cliff DeYoung E é maneiro Porque O roteiro Dá um mínimo De espaço Que seja Para cada um Desses atores Aparecerem Você tem os personagens Minimamente Bem estabelecidos No filme Inclusive A participação Do Cliff DeYoung É muito marcante Inclusive Sonoramente No filme O espectador A gente está ligado Pode contar da cena Em que Bom Começa o filme Os personagens Do Tom Beren E a equipe dele São todos Basicamente Como é que posso dizer Não é bem demitidos Mas são dispensados Pelo governo É uma missão Que eles estão fazendo Ali na área de Cuba A gente tem que procurar Um serviço Fazer Um mercenário E vindo Uma oportunidade Que um dos personagens Um dos amigos Do Beren Que é vindo Pelo Raymond Cruz Que inclusive Encontra com ele Num outro lugar Que era muito comum No Senhor de Ação No Juventus Que era numa boate De strip Eles vão discutir Negócios Numa boate De strip De easy E lá ele fala De um cara Que não conseguiu Serviço Para ele E nisso Ele já pergunta Mas não é droga Não Não é droga Não Cara É um trabalho Vai conversar Com o sujeito E vocês podem falar Um pouco dessa cena Que vem a seguir Não O sujeito Está de advogado Eu odeio O advogado Quando ele chega Lá Depois Quando a gente vê A cena lá Na casinha fraca Do sujeito Eles estão assistindo O vídeo O vídeo institucional De outro mercenário John Janus Já Já Temos A primeira cena Impagável Do filme O filme Começa muito bem A primeira cena Impagável Já esse vídeo Institucional Esse vídeo De apresentação Do mercenário Tanto é que O vídeo O vídeo rola O Shane Começa a rir Essa história De rir Com a cena Aí inclusive A gente fala Não E depois a gente Vai assistir O vídeo O seu vídeo Não Eu não tenho vídeo Aí ele inclusive Chama e fala Faça um vídeo Seu dinossauro Eu acho Eu acho que Todo profissional Veterano Da sua área Que está tendo Que se readaptar Nesse contexto De pandemia Deve ter se identificado Com o personagem Do Tom Berger Dessa coisa De você ser julgado Por um Artifício Muito sem vergonha Mas que aparentemente Funcionam Para pessoas Que não entendem O seu mercado É igual Quando as pessoas Ficam Você tem LinkedIn É por aí Exatamente Você tem um canal No YouTube Você tem Um perfil No Instagram Essa cena Ele embarca Finalmente O personagem Dizendo O que ele tem Que fazer E o que é a missão Gente A missão É exatamente Sobre o que Drogas O cara Afastou No eufemismo Não O meu parceiro Tem negócio Gera um importador Tem que tomar cuidado Com a concorrência É Aí depois O Berger Traduz tudo Vale comentar A personalidade Desse Desse cara Que está querendo Contratar os mercenários Porque assim Que o mercenário O mercenário Do vídeo Sai E está só ele E o Berger Ele aproveita Para dar uma aliviada Ele solta um pum Solta um peito Daqueles A secretária Estava perto Ele falou Tinha uns 20 minutos Que eu estava segurando Isso E o Tom Berger Só completa assim Obrigado Por compartilhar E no final No fim das contas Ele se desentende Ali O personagem Do Tom Berger Vai dar uma Saculejada No cara Vai perceber Que o cara Não está de brincadeira O que é que Os Viet Fires Borra as calças Essa cena Vai dar um som Você sabe Como você vê Será que você não está vendo Qualquer filme E mais uma vez A cena toda Ela é ridícula Mas ela é feita Num tom sério Sim Não é no tom de comédia O cara solta um peito Não é para rir É mesmo Construção de personagem É muito engraçado Isso é um filme Nunca se permite Você vê que nenhum dos atores Ele começa a Bom Talvez alguns atores Em alguns momentos Mas de maneira geral Está todo mundo atuando Tipo assim Isso aqui não é uma comédia Ninguém atua com uma comédia Isso aqui é um filme Estéreo de denúncia social Exatamente É um filme de ação Com consciência E esses choques De realidade Que o filme apresenta São simplesmente Maravilhosos E é tudo feito Com esse grau De sofisticação E elegância Essa pra mim É a cena Que localiza você No filme de vendas Você entende Que tipo de filme É o seu dificulto A partir da cena Do Do Berger Com o Viet Fires Eu acho que ela dá um tom Assim geral Para o filme Mas tem uma cena Antes um pouco Que dá um tom Para quem é o Tom Berger No filme Ele está deitado na cama Depois que ele voltou Já da missão E eles já foram dispensados Ele está meio sem saber o que fazer E ele pega estrelinhas ninjas E começa a atirar no mapa Virando em Cuba Então ou seja É um cara ligado até A artes marciais orientais Você podia colocar facilmente Aquele momento Do estilo em Seagull Naquele papel Eu não ficaria surpreso Se aquele projeto Inicialmente Fosse pensado Por Seagull E você vê que realmente Não modificaram nada No roteiro Eu lembrei daquela cena Que explica tudo Na vida do Wesley Snipes Em Passageiros 57 Quando ele está Ajoelhado Sentado Com velas E depois começa a treinar Meditar E tal Resume um personagem Numa cena dessa O cara joga estrelinhas O cara joga estrelinhas ninjas No mapa Pronto A gente já sabe Com quem que a gente está lidando E eventualmente Como a gente já comentou A personagem da Diane Venora Que vive a Jane Hatsworth Que é a professora E namorada Do personagem De Tom Berend Ela é atacada Por um bandido Na praia Que ela dá um pauladão Na coxa dela Quebra a perna dela Ela estava Terminando ali De fazer o seu Cooper E por sorte Quando o cara Ia atacar ela De acabar o serviço Aparece Tom Berend E você tem a primeira Cena de ação Do filme E Tom Berend Surpreendentemente Usa uns karatê Essa cena é muito boa Cara Porque Ele começa a lutar Contra esse Esse adversário Esse vilão Que é duas vezes Mais alto que ele Mas tem o porte físico Também três vezes Maior que a dele E você percebe Que com três chutes O Tom Berend Já está se escondendo Atrás de árvore De tão cansado Que ele está Ele está bufando Mesmo assim Ele continua lutando E tal Mas é engraçado Ele dá uns golpes De karatê Legal Mas ao mesmo tempo Você vê a fragilidade Do personagem Um cara mais velho O Lianisson não faz isso Ele não fica bufando O Tom Berend Ele se escondeu Atrás de árvore Em defesa do Tom Berend Eu nunca vi o Lianisson Mandar um chute Na cara daquele Ele ia começar Com o pé na cara Nunca vi E assim E se você perceber A própria maneira Que nós estamos ali É basicamente Um golpe por quadro Vai dar um soco É um corte Dá um chute É outro Eles recortaram Ali Achei isso Um cacete Para nem ter para a gente Que o Tom Berend Ele manda Nos faranauê Claro Não vamos exigir dele Que ele seja um Jack Chan Mas assim Por mais canhesto Que acaba sendo Quando você analisa Eu adoro tudo Porque primeiro É Tom Berend Dando um chute na cara Isso já é espetacular E é o Tom Berend Dando um chute na cara Isso é O maior que ele Como o Ronald falou E ele está vestido Como um típico Homem branco De meia idade Com as calças marrom Ele meio largo Uma camiseta Polo Aquele sapatinho Ele não se veste Como um action hero Tradicional Ele se veste Como um tiozão Só faltava a gente Com uma pochete Uma pochete É verdade Ele está vestido Desse jeito todo Numa praia Faltou também Um rabo do cavalo Talvez Tem um bandido Diga-se passagem Eu acho maravilhoso O figurino O figurino Desse filme Eu acho que ele é muito Ele provavelmente Não é muito lembrado Mas assim Eu adoro o fato De que ele Não se veste Como um herói de aflã Em quase nenhum momento Do filme Se você for considerar Talvez Um Dirty Harry Uma forma como ele se veste Ou o Charles Bronson mesmo O desejo de matar E tal Com aquele terno gravata Normal Aí sim Porque tem cenas Que o Tom Benninger Está vestido assim Mas você não vai ver Ele com uma jaqueta de couro Maneira Exato Ele não tem um visual Badass De maneira geral As pessoas têm muita coisa De vestir o ator Uma maneira de valorizar O que deixa o cara A meio sexy E dê uma vibe De perigoso Mas eu acho que Isso compõe bem O personagem Porque se for olhar Para a cara do Tom Benninger Ele não tem A cara Badass De herói de ação Você vê que ele tem Um cara Ele tem uma cara séria Dourona Que funciona Pro tipo de personagem Que ele fez No gênero ação Você vê que ele Por exemplo Em Platon Ele engole ali Todo mundo Com aquele olhar dele E tal E isso Faz parte Dos personagens Que ele faz Ele tem uma cara Muito forte Mas você não vê Eu acho que falta Alguma coisa ali Para ele ter uma cara Do herói Do herói galã Entendeu Sabe como é Uma cara durona Mas ao mesmo tempo Que agrada Ele não tem Ele está mais próximo De digamos assim A cara de um Mitchell Que nunca seria Um herói de ação Habitual Tipo Normal Ele E ele tem O personagem também É marcado pela cicatriz Que ele tem no rosto Uma firmadura Que ele tem no braço Então tipo Eu gosto muito Dessa Dessa coisa O cara se veste Como um homem De meia idade Qualquer Mas você olha Para a cara dele Você olha Para o braço dele Tem que ter uma cena Quando ele finalmente Vai lá para a escola E ele conhece O personagem Do Ernie Hudson E eles ficam ali Se fitando Uma cena maravilhosa Ele vai reparar Por exemplo Que o personagem Do Ernie Hudson Sendo um professor De escola pública O cara tem Um baita Reloginho de ouro E o Ernie Hudson Repara que Para um cara Que era de harva De que não sei o que Eles inventam lá Um currículo Absurdo Para ele poder Se infiltrar na escola E só para desculpa Estou falando Daqui a pouco Para o pessoal saber Ele se infiltra na escola Depois que essa mulher Era atacada Quebra a perna dela Ele decide investigar O caso Como o Ronald comentou E ele pede Para um dos amigos dele Forjar o currículo Para ele poder Entrar ali Para substituí-la E o cara Finge um currículo absurdo Era para ele ser Professor universitário Foda aralhasco Com o currículo dele Ele está ali Trabalhando na escola pública E não tinha Google Para poder confirmar Exatamente E o nome diferente James Smith Ah sim Eu quero Exatamente Isso é muito bom Eu quero um nome diferente James Smith Porra Muito Criativo E essa cena De dois se citando Você sabe Que você está Em um momento especial Do filme Que é Os dois ali Um desconfiado do outro Um desconfiado do outro O outro já olha Para o relógio de olho E pensa assim Porra Com esse salário Que ele ganha aqui O maluco Me deu um relógio desse Já fica estabelecido E você ainda não sabe Que o PSNN é um vilão Mas ali você já sabe Que tem coisa aí E o próprio PSN é um ex-policial Ele já olha para a cara dele Ele até comenta Poxa Mas essas cicatrizes aí Que você tem na vida Que você tem aí Tipo assim Ah pois é Eu estudei numa escola de freio Daquilo eu tinha 8 anos Uma coisa assim Que ele fala Porque ele fica de pele surda Que o cara é meu Que deixa passar Aquilo é muito bom E depois ele fala Que ele não nasce Nossa O O Ernie Hudson Quebrando Aquele bastãozinho De cricket Com burro Aquilo Eu pensei Que maravilha Ernie Hudson É um bastão Santo de karatê Corrupto É tudo o que ele precisa A gente sabe Que depois Depois de ver Tom Beren Dando chute na cara Na praia Você vê Ernie Hudson Quebrando Aquele bastãozinho Com um soco Você sabe Que Vem coisa boa Por aí Você vê que O encontro entre ele Todos os encontros Dos dois Mesmo depois que ele O Tom Beren Já sabe Que ele é um Que ele é um traficante Que ele tá armando ali Tá fazendo coisa errada ali Na posição dele São tensos Porque o troco Rapaz Todo encontro de Berger Com ele depois O Hudson Não dá um nada É então É isso Porque ele claramente Manda matar o personagem Do Tom Beren E toda hora Ele reencontra Ele assim Tipo assim Ué O cara tá vivo ainda Ninguém consegue matar esse cara São choques assim Esse primeiro é especial E uma coisa que eu gosto muito Nesse filme Como eu falei Esse filme Ele tem essa questão De crítica Esse elemento de crítica social Presente ali Da influência de gangas Em escolas E tal Do jovem Sem perspectiva De futuro Logo na primeira aula dele Quando ele vai Substituir a namorada dele Você já vê Tem dois garotos lá Brigando e tal Com faca E não sei o que E ele já chega Dando um desvencível Ele vai Finaliza um cara ali Pega o braço E mobiliza ele no chão E chega lá O outro Pega o quebra Quase quebra O dedo do outro rapaz Pra em seguida Começar a falar A traçar paralelos Entre as experiências dele No Vietnã E o dia a dia Desses jovens Nesse dia a dia De gangues E violência cotidiana Aquilo é um Paulo Freire Aplicado da maneira Mais torta Que eu já devo ter assistido Assim na minha vida Eu acho que funciona Eu acho legal Não me entenda mal É do caralho Essa é a segunda É O que eu ia falar é isso Esse é o segundo dia De aula No primeiro dia Ele só sentiu Só sentiu o clima O pessoal Na maior baderna Lá dentro Da sala de aula E ele Deixou roubar Ele leva A nata de refrigerante Nas costas No segundo dia Ele não leva Não faz nada No primeiro dia Não faz nada No segundo dia Ele já defende E aí que vem Essa aula Os discursos E é muito bom E aquela fala Maravilhosa Que eu disse No início do programa Os meus pais saíram De Cuba Porque Fidel Castro Virou comunista Viu Nunca foi Já não era de início Foi virou depois Eu acho maravilhosa Ele estabelecer Uma conexão E como rapidamente Em minutos Os moleques Já estão fascinados Por ele E o que ele fala E a mensagem dele Do tipo assim Qual que é o futuro Tem um momento Inclusive que ele fala Das experiências pessoais Dele com o Gang Ele é maravilhoso Ele comentou Do passado dele Nos anos 50, 60 A minha época Como ele fala É o filme É o filme fazendo Sua parte Para se enquadrar No subgênero Dos filmes De colégios Questões sociais E aí O personagem Do diretor Foi questionado Porque os dois caras Foram para a enfermaria Dizendo que A processagem As corna Nem solta A mesma A mesma onda Que o O Romo soltou Poder conquistar É poder preservar Uma coisa assim É É isso aí E o engraçado Que o cara O diretor Ele morre de medo De ser processado Toda hora ele fala Não Vamos expulsar ninguém Não quero Ser processado Não sei o que Eu acho que ele tem Mais medo de processo Do que o Olavo de Carvalho Cara É assim É uma coisa Que eu acho Muito fantástico Pouco antes Está o Roli falando Com uma repórter de televisão Dizendo que está fazendo Um trabalho De uma creche Que ele colocou Dentro da escola Para facilitar a vida Dos funcionários E das professoras E etc Tem filho pequeno E precisam De trabalhar Já ele tentando Se vender Como Um cara Que ajuda A comunidade Inclusive O personagem Do Glenn Plummer Que é um outro professor Ali Tipo o melhor amigo Talvez Na escola Da professora Da namorada Do 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 Berenguer Ele Do Shelly Você vê que ele Notariamente Ele olha Para o personagem Do Hudson Como Com admiração Essa coisa De ser um cara Que tenta ajudar A comunidade Tenta ajudar os seus Um homem negro Galgando Destaque Na sociedade Pelo seu bom trabalho Esse filme Tem uma curiosa Crítica Ao Identitarismo Que é a questão De que Tipo Não é o fato De você Ser um homem negro Que você Sei lá Não sei se é bem isso Você é necessariamente Uma pessoa íntegra E etc e tal Na verdade O cara Apesar de negro Ele está totalmente Dentro daquele Esquema De drogas De opressão Por que não Do submundo Tirando todos os Problemas daquilo Para si Mas na verdade A última coisa Que interessa a ele É o bem-estar Dos seus alunos Como sejam eles Negros Latinos Os seus professores Tanto que você Inclusive Queria usar a escola Como o subsolo Da escola Para manter As drogas Inclusive tem Ligação Com um dos alunos Que ajuda Nessa ligação Com o senhor Que é vivido Pelo Mark Anthony Que foi Ex-marido De Jennifer Lopes Ele está maravilhoso Por exemplo Naquele filme Do Scorsese Que é o Vígula X fez Vivendo o Limite Vivendo o Limite Ele é o junkie Eu nunca gostei Da carreira dele Como cantor Porque ele também Foi um cantor De sucesso Mas a carreira dele De ator É marcada Por pequenas Mas bons papéis Vários filmes Do homem Do 90 Do 2000 Muito melhor Que os filmes Da Jennifer Rock Menos Anaconda Inclusive Esse personagem Do Graham Palmer Ele Não acredita De jeito nenhum Que o Home Seria um Traficante de drogas Ele Inclusive Quando o Shane Fala isso Para ele Com todas as redes Que o cara É um traficante Isso é sobre política Você está querendo Ter que tirar Um lugar de um negro Como isso Na sociedade A história se repete De novo Aquela coisa E é verdade Vamos combinar Ele tem um ponto Isso aconteceu E acontece Repetidas vezes Mas neste caso Em específico O cara não estava Brincando Ele é bandido E tanto que você descobre Por exemplo Eu tenho um relacionamento Que eu acho Uma coisa muito bacana Que é quando Eu não lembro O que acontece No filme Exatamente Mas eu sei que Eu acho que Mais adiante No filme Quando o O pessoal De Berger E a galera Dele Interceptam Uma entrega De drogas E matam Os traficantes Desenvolvidos Inclusive O índiozão Que quebrou A terra da mulher Dele Estava nessa cena De novo Eles voltam A lutar Inclusive É uma cena Bem melhor De luta Com o direito A uma atuação Insana Do Forsyth Que está insana O filme inteiro Insana o filme inteiro Porque o Forsyth Está ligado No 220 Da primeira Até a última cena Que ele aparece O maluco Dá um jeito De se destacar No meio Daquele elenco Ele na verdade Ele é quase Uma ponta de luxo Porque é o que Menos aparece Daqueles amigos Você vê Ele aparece Bem pontuamente Essas cenas Bem espaçadas Cenas que você Nem esperava mais Que ele aparecesse Ele surge Ele aparece Ainda fazendo brincadeiras Narrativas Ele aparece Como se fosse um traidor Depois você percebe Que ele estava brincando O senso de humor Naquela cena Aquilo é realmente Uma tremenda coisa Porque ele está Frustradíssimo Ele não aceita Se juntar os amigos dele Lá Para fazer essa investigação Numa escola Ele acha que é um absurdo Ele fala Tenha bom trabalho Não sei o que Aí ele aparece Naquela cena Você jura Pô, beleza Ele foi do lado do bandido O cara não tem Senso moral nenhum Aí no fim das contas Ele obriga O Tom Berend O cara sair Na porrada Pela segunda vez Lá no filme Aí ele manda Um pegadinho do malandro Que massa O bandido Que o Berend Estava lutando Aquilo Quando eu vi aquilo Que meu irmão O que está acontecendo Aqui parceiro Aquilo é genial demais Assim Aquilo é genial demais Aí depois tipo assim Ah, está brincando Você acha que eu E depois se vê Que o indígena Grandão É irmão do traficante Do cabeça Do traficante É E aí a gente percebe Que na verdade Os traficantes mesmo São todos índios Pois é Os traficantes São os índios O líder da gangue Da escola Que está fazendo A ligação A ponte É latino E o diretor Da escola Que é o grande vilão Da parada toda É o homem negro Então assim A gente não dá pra negar Que em termos de cast Embora a equipe do Berend Também seja multirracial Você tem dois latinos Você tem um negro E bom Dois brancos O Berend E o William Forsyth Não dá pra negar Que existe uma questão ali Que o visto Com os olhos de hoje É um pouco Esquisito A velha coisa Dos latinos Vivendo gangsters E etc Mas aquele negócio Assim Numa escola pública Qual é Nos Estados Unidos Qual é a população Que vai ter lá Nessa escola Eu só quero dizer Em Miami Tem razão Mas eu só quero dizer Que Mark L. Lester No seu filme A Turma De 1964 O líder dos bandidos Era branco e playboy Ele não era latino Ele não era preto Tem cinema pra tudo Inclusive Naquela escola E naquela escola Eu acho que tem Branco demais Inclusive O Michael J. Fox É um dos amores Então É verdade Mas Vamos falar um pouco Da ação do filme E como o Ronald Já tinha destacado aqui Ele não é um filme Frenético O filme é essa coisa Dessa Dama Se desacortinando E tal Você entendendo melhor Como é que funciona O esquema Dos bandidos E tal Essa coisa Tendo que manter A identidade dele Escondida E a questão dele Com a namora dele Que ao momento Descobre que é Ele que está se passando Com as pessoas Então isso tudo importa A ligação dele Com os alunos Também Então Isso tudo importa No filme O filme não foi Feito para A cena de ação Embora tem uma série De cena de ação Pontuais Ali E na minha opinião Você percebe Que também não é um filme De um orçamento Muito grande É um filme médio Que a gente volta e meia Comenta Inclusive aqui No programa É aquele filme Meio termo Não é um B.O. Baixa também Nem também É tão alto Inclusive esse não é um filme De grande estúdio Não Não é Foi da raiva Intertem Mas você vê que eles Conseguiram juntar Uma turma boa Para compor o elenco Você vê que tem Um trabalho de dublê Tem explosão Tem tiro Em termos de produção Para criar esse Espetáculo Entre aspas De ação Porque não é tão Espetacular assim Mas você vê que Gastaram bem o dinheiro Para fazer a cena Em rejeição A parte mais espetacular Do filme É o final É o final Você pensa assim Mentes perigosas Mas com uma bazuca Numa escola Entendeu Eu gosto muito Da maneira Como esse filme Segue Eu acho que o filme Ele Tem uma coisa Que eu acho Que o maior problema Que o filme pode ter É o livro de ação Ou o que tem ação É dele ser chato As cenas que não tem ação Estarem demais E Acontece isso Porque a trama É muito boa Acompanhar É a graça Desse tipo de filme Que geralmente Se passa em escola Você vê que A maioria deles Consegue te prender Essa coisa Do tráfico Entre alunos O professor Tentando descobrir Nesse caso A gente tem um Agente secreto Um mercenário Do governo Que se envolve Então com coisas Até mais perigosas Troca tiro Morre gente Então a coisa Fica melhor ainda Quando eu ouvi Esse filme Eu fiquei até Um tanto desapontado Na época Porque eu queria Realmente um filme De ação Passado no meu escuro E não é Tem várias cenas Que realmente Se passam na escola Mas digamos assim Não é o ambiente Principal do filme É um filme Que tem várias Locações É porque Extrapola A situação da escola Vira uma coisa De tráfico de drogas Nível De escolinha Nível maior A sacada boa É essa Do cara Do diretor Da escola Usar o Porão Lá Da escola Como um armazém De drogas Inclusive O personagem Do Green Plumber Descobre Da pior maneira Que a pessoa Queria dar uma trava Não era Não era boa Ele acaba Testemunhando Justamente isso A quantidade de drogas Que eles armazenam lá E aí Já está A gente Uma coisa Eu acho Muito foda É a medida É a medida Como o personagem Do Tom Peren Ele vai superando As situações As adversidades Que vão aparecendo Chega o momento Ainda na primeira hora De filme Se não me engano Ele sofre um atentado Na escola Vai lá Membro da gang Vai até Membro da segurança Da escola Atacar ele Ali na biblioteca É Ali ele já saca A podridão Que ele está Metido ali Sim Inclusive ele mexe Até por precaução Já tinha metido Até um coelho De prova de balas Já se preparando Para o pior ali E se desenvolve Uma cena que tem Porrada Tem tiro E tudo mais Ele arremessando Os caras pela janela E o personagem Arremessando No vivo Sim Você tem lá O Ernie Hudson É muito engraçado Na cara do Ernie Hudson Toda vez que ele acha Que é o personagem dele Que se ferrou É um outro corpo Que cai Da janela Ele chega a ligar Para a ambulância Quando aconteceu Quando cai o primeiro Ele acha Bom, deu certo Aqui Já vou ligar Para a ambulância Quando cai o segundo Quando aconteceu Como assim Era só um corpo Aquilo é muito bom E eu gosto Depois quando eles Pegam o dinheiro Quando eles fazem A gente se pensou Nas drogas Depois dessa cena De briga de novo E tal Do Forçar de voltar Para a equipe Ele gasta todo o dinheiro Em coisa de De eletrodoméstico Assim Em pizza Em pizza Coisa que os estudantes Levarem para casa Tipo assim Ele faz um monte De compra Tipo Uma tuba nova Para a banda das comas Pois é, cara Ele usa o dinheiro Ele usa o dinheiro Das drogas Para poder Melhorar Onde de coisinha Que estava De visitar Aquilo é muito maravilhoso O maluco de cara Vendo na janela Aquele caminhão Cheio de coisa chegando E ele tendo que engolir Aquilo a seco Aí ele liga para o traficante E fala assim Olha, eu já sei Onde está o dinheiro Que a gente perdeu ontem Bicho, esse filme Ele definitivamente É um filme especial É, ele foi dirigido Por um cara Chamado Robert Mandel, né Que o único filme Que eu conhecia dele É o FX Lembra do FX? Aquele filme dos anos 80 Com o Brian Dennery Que é aquilo, né? Outro belo filme, né? É, é um diretor competente A gente está falando Das cenas de ação Cenas de luta A gente vê que Dentro do padrão Anos 90 De filmes de ação Ele faz um bom trabalho Não é aquela coisa Espeitacular Também não tem Tanto dinheiro para gastar Mas você vê que é Um tiroteio Feito Bem editado Aquela cena da quadra É muito boa A pista que estão Berengue dando No Cripe de Young É bom demais E, cara Cara, eu acho Isso é uma coisa Que eu acho Especial Uma coisa que eu acho Maravilhosa no filme Como eu já comentei aqui O figurino do filme É espetacular As roupas de tiozão Do Tom Berenguer São tudo de bom E tem uma daquelas cenas Depois dessa bem sucedida Interceptação do dinheiro E tem outra coisa Que eu adoro Que eu esqueci de falar Que é a cena Que ele está Na parte do meu namorado Abrindo uma garrafa De champanhe Que o Tom Berenguer Está com uma camiseta Em uma bermudinha Cara Só tem um churrasco Rolando assim Com Sei lá Um disco Do Benito de Paula Um disco De algum Sabe Do fundo de quintal Rolando assim Em vez do champanhe Alguém chegar Com um gradado De Brahma Exatamente Ele está ali E o maço De terbão Total Cara Simplesmente Divinal Tudo naquela cena Que ainda combina Com ele fazendo Aquele amor no sofá Para a namorada dele Dependendo que em vez Tudo foda-se Derrubando Derrubando lá O abajur Até porque ela namora Um mercenário Com missões Suicidas Ao redor do mundo Ela já deve estar Acostumada com o perigo Se quebrar de novo Já está engessado Um personagem Que digamos assim Se safou É justamente O amor falido Que ele fica de Yonge Pegou o dinheiro E nada Aliás a cena dele lá Com as coisas O que aconteceu O cara atacou ele Quem fez isso com você Ah foi o cara Ah é o cara Que te foi enxagar na calça Tipo Você descobre que aquela cena Isso virou A piada Os traficantes Virou meme É virou meme Dos caras Ah é Aquilo é muito adolescente É muito ridículo Você vê isso Em alguma comédia Lá na American Pie Não sei né E essa cena Ainda quebra a expectativa Porque assim 99% dos filmes Eles teriam matado ele ali Sim E não Ele conseguiu Ele fugiu Pegou o dinheiro E rachou fora Esse é o barato De o substituto Esse filme Ele nunca vai Para onde a gente Pensa que ele vai De alguma forma É o único lugar Que eu acho Que ele vai Para onde a gente Espera que vai É justamente O grande finale O grande finale Que é tipo Imagina assim Lembra do final Dos mercenários Um Estalônia Que é aquela batalha Toda naquele País De terceiro mundo Uma fortaleza É aquilo ali Só que numa escola Uma escola pública Pois é Um orçamento muito menor Mas francamente Embora o Robert Mendel Não seja Um alto e rio Não seja Um tremendo diretor Embora você Plano contra plano Etc e tal Não tem nada assim Sim É bem editado Ele mostra O que tem que mostrar Sim E é uma batalha Que ao mesmo tempo Ela é em pequena escala Como você falou Numa escola Você tem bastante gente Você tem bastante tiroteio E tem aquela coisa Dos buracos De balas na parede Eu adoro Por exemplo Massagem baixa Mas isso é uma coisa Que me incomodava As balas não furam As paredes Dos tiroteios Do massacre Sabe Isso é uma coisa Que sempre causou Um pouco de incômodo Usaram bem o cenário Tem muitos personagens Muita gente morrendo Inclusive Dos mercenários Os amigos Do Tom Bering Do grupo do Tom Bering Morre gente também Já viram um mini Menor na gente Eu acho Que falta isso Um pouco Às vezes Pro cinema atual Entendeu Porque tipo O Stallone Tá querendo fazer O Mercenário 4 Aí quer fazer Uma coisa Uma escala Ainda maior Imagina o Stallone Hoje fazendo Um remake Disfarçado De substituto Com ele indo Com ele indo Para a escola Da aula O Dolph Lander Investigando As coisas em volta Pode ser Inclusive Um professor De matemática Já queria Engenheiro Exato E no final Uma batalha Numa escola Imagina Tá aí Basta saber De onde Vem as influências Vai cair Para um terceiro Filme Dos mercenários De novo Que é aquela bosta E não sei O que vai ser Tomara que ele nem Faça o 4 É, acho que já deu Não, eu acho Que já morreu Depois da recepção Que aquele terceiro Teve Ainda bem Não, é porque Às vezes é bom Voltar para o básico Para uma coisa Uma escala menor E tal Que já te atende Não precisa fazer Uma coisa Sempre escala grandiosa Imagina para onde Esse filme iria O substituto mesmo Se eles quisessem Fazer uma coisa Uma escala muito grande Não faz sentido Não faz sentido Ele entrega Aquilo que o Espírito não quer ver Você tem um mínimo De ação ali Bem competente Mesmo o Tom Belling Era não sendo exatamente Um kickboxer Era não sendo exatamente Um Don Wilson Funciona A cena de luta dele Na verdade Tudo somente Umadinha Inclusive o embate Entre Yernick É bem bom Pois é Isso que eu ia comentar Lógico Se a gente gosta De ver atores Que são ligados A artes marciais Fazendo suas Suas acrovacias Mas eu particularmente Acho muito legal Quando esses atores Mais velhos Resolvem Fingir que dão Um chute alto Entendeu Fingir que São caras que não são mais Bem Mas são caras que não tem Digamos assim Uma tradição De ação Exato É diferente É diferente Você fazer um filme Como o Sniper Que é um filme de ação Mas você está ali Atrás de uma arma Sempre Do que fazer esse Que de repente Poderia também ser um filme Mais sério Em termos de ação Mas de repente O cara está lutando Karatê Jogando estrelinha Nos caras Ainda tem uma Mini referência Ali ao Estrela do Futuro Uma cena anterior Que é a cena Que os caras Fazem a professora Dos alunos de refém Para atacar ele Aí ele entra Com uma caixa de presente Assim De coisa Então tem só uma coisinha Assim Que quando Acontece várias vezes Me incomoda um pouco Em determinadas Cenas de ação Que é quando O cara está Para matar o herói Aí vem alguém e salva Com um tiro final Um tiro salvador Aí de novo Depois um outro bandido Vai apontar a arma Para o herói Aí vem outro cara E salva de repente Isso acontece Umas três, quatro vezes No filme E no final Na luta contra o Hudson De novo Pega a arma Aponta para o Tom Bening E eu achei Bom, vai chegar alguém Vai salvar ele Ainda bem que isso não aconteceu Ele mesmo conseguiu se livrar Porque o cara cometeu Aquele fatídico erro De falar demais E não atirar logo Mata logo Já está com a arma apontada Na cara dele Mata logo Mas não Aí espera Aí vem um outro E atira por trás E salva Pô, então Ele deu uma de Steven Seagal E já E ele mata o cara Com o famoso Afundar o nariz com um soco Aliás A cara que o Henry Hudson faz E no final O filme ainda dá Meio que um slowzinho Dele agonizando Aquilo ficou muito Reforçado Podia ter colocado Um sangue Isso eu achei Que foi um erro Da Marquette No filme Aquilo exigia Um sangão Ali na cara Do Henry Hudson Eu acho que Eles filmaram isso Num plano muito aberto Assim Num take só E na edição Falou assim Como é que a gente vai Enfatizar Que ele morreu Que foi um golpe mortal Bota uma câmera lenta E deixa essa cara dele É, mas enfim Funciona Funciona Igual a cena do Luiz Guzmão Morrendo também É impagável Leva uns tiros Pega uma granada E esconde O cara chega perto E ele só fala As últimas palavras O cara Boom Esconde Típica frase Frase não Uma palavra Coisa pra se falar No filme dos anos 90 Que a gente não vê mais Mas que É tão ridículo Que a gente gosta E no fim das contas Fica ao vivo Só o Barry e o Raymond Cruz Aliás A gente não falou O Raymond Cruz Ele é o cara Que tenta arrumar Esse primeiro serviço Tráfico de drogas Tem outra cena Quando eles pegam O dinheiro Ele joga As drogas Toda fora Você vê que Ele tá doido Pra entrar no mercado De tráfico de drogas É muito engraçado É Depois Depois ele entrou Depois ele entrou Ele entra Futuramente ele entra Ele tá no Breaking Bad Maravilhoso Ele é um É Exatamente Ele é muito bom ator Esse cara Ele só não teve Muita chance Porque ele sempre tem Esse perfil Estereotipado De fazer Um gang Membro de gang Latina Mas no Breaking Bad Ele foi muito bem Aproveitado O Raymond Cruz Pra mim É um desperdício De atores Que tem Porque naturalmente Se alguém tivesse Investido nele Pra fazer um filme De ação Um filme policial Assim Ele conseguiria fazer Porque ele tem carisma Ele é bom ator E ele tem o forte Ele é forte Você acredita nele Com a mão na mão E ele tá Inclusive Agora você falou Eu tava revendo Esse riso A força em alerta Do Steven Seagal E ele é um dos membros Da equipe de cozinheiros Que eu achei interessante Ele interpretando Até um pouco Fora do estereótipo Que ele geralmente faz Ele é um ator muito bom E ele também tá No Um drink no inferno 2 Que foi a continuação Direto pra vídeo Ele é um dos caras Da turma do Robert Pattinson Sim E ele tá também Num dia de treinamento Ele é um dos caras Que botam Uma escopeta Na cabeça do Ethan Hawke Naquela cena da banheira E o Tuco Salamanca Dele no Breaking Bad Pra mim É Um dos melhores personagens Que aparecem naquela série Porque no final Eu acho o banheiro E depois é no final Acaba tudo E mata tudo Mata todo mundo Eles tão indo embora Da escola ali E conversando Sobre a possibilidade De futuro O que fazer agora E o Tom Berger Falando que ele deveria Entrar pra educação também Educação física Não? É engraçado O que? O Tom Berger Lá se matando Pra tentar sair Lá da escola Lutando contra o vilão E tal Quando ele sai O Raymond Cruz Tá lá sentado no chão Lá esperando Tipo Você não podia estar lá Dentro ajudando não, caralho? Pô, mas ele passou Um suporco também Deixa eu descansar Um filme repleto De grandes momentos Com bons diálogos Bons atores Boa ação Boa ação Definitivamente Um filme Muito especial Então meus amigos Vamos agora Para as nossas Cotações De uma A cinco estrelas Que nota Que vocês Dariam para o substituto Dessa vez Eu vou começar contigo Ronald Perroni Que nota que você dá? Cara, por tudo isso Que a gente falou Um filme Muito divertido Uma trama boa Uma ação competente Excelentes atuações Por mais que Tenha suas peculiaridades As suas Ridicularidades As coisas que tornam Tudo mais engraçado E divertido Eu vou dar Quatro estrelas Para esse filme Que eu acho Que é até muito Porque assim É um filme Com todas essas Qualidades Mas ele não Está naquele nível Acima De excelência Ou de obra-prima Que eu colocaria Outros filmes De ação do período Mas quatro estrelas Eu acho que está De muito bom tamanho Pelo grau de divertimento Que ele me causou Nessa revisão Bacana E você Osvaldo Que nota que você dá? Vendo ele Assim Você tentando Dar uma análise Digamos assim Mais crítica Seria um dois de meio E olha lá Ah não Não Mas em termos De ação Anos 90 E vendo esse filme Ainda por cima Nos dias de hoje É quatro estrelas fácil Não, não Eu acho que Vendo ele De forma muito crítica Assim Como cinema sério Eu daria Três no mínimo Porque Ele é bom Dois de meio Eu vou te dizer Eu concordo com Osvaldo Analisado de um Com um olhar Assim Mais A sério Não é um filme Que sobrevive Sabe assim Sem uma pessoa Pôr esse filme Esperando Inclusive Uma coisa Que é um negócio também O filme tem quase duas Jogas É longo É um filme longo Um filme longo Mas a história é boa Dá pra Dá pra acompanhar Legal Não, mas criticamente Eu acho que o filme De fato Ele é É zoado É zoado Vocês estão muito rígidos É isso aí Aqui é Eu sou mais generoso Tá certo Mais de cada um Não, mas a minha nota Seria a mesma Não, eu sei Eu sei Tudo bem Tudo bem Mas assim A gente tá dando Um quatro estrenos aqui Mas é aquele negócio O quatro estrenos De um filme Como substituto Não é o mesmo Quatro estrenos De um filme Como álcool Exato Exato É outra coisa É isso mesmo O filme Ele é muito divertido Ele é um presente Pra fãs desse tipo de cinema Ele tem vários momentos impagáveis De humor proposital E desproposital Eu não sei em que momento As coisas são muito despropósito Você me indica em que momento Sei lá Os caras acharam que era uma boa ideia Colocar aquilo E assim Você tem atuações Comprometidas Do elenco Ninguém tá ali Ninguém tá ali de má vontade Então isso também ajuda bastante Não é tão comum Assim Você ver Um filme de ação Às vezes Você ter tanta gente Boa Trabalhando Os personagens Todos eles Têm um mínimo de espaço Que seja Pra brilhar A gente já comentou Por exemplo Aquele momento maravilhoso Porque o personagem Do Marquenta Ele tem que ficar escrevendo I'm sorry Cem vezes No quadro E ele escreve I'm sorry Errado R-E-Y Seria R-R-Y Aí no finalzinho Do filme Tá o personagem Do John Jennings Lá contra O Tom Behringer Eu acho Ele olha pro quadro Assim E vê I'm sorry E logo em seguida Ele toma um mentira No basso Eu acho aquilo Genial Aquele callback É maravilhoso É maravilhoso Esse filme E assim E é muito ridículo A cena do peido Você só Aquilo Sabe Aquilo já tira a moral De qualquer filme Pretensamente sério Vamos ser sinceros Mas assim Ao mesmo tempo Se essa cena Não tivesse ali Esse filme Não era o que era Ela é fundamental Para o fator Sei lá Diversão O fator surpresa E assim Eu tenho três estrelas e meia Eu vi esse ano Pela primeira vez Eu vi que ele fala isso Mas eu também acho Que eu estou convencido Esse filme é um quatro estrelas Cara O fator O fator What the fuck Fala mais alto O fator What the fuck Fala mais alto O substituto É sim Uma grande gema Dos anos 90 E que merece Ser redescoberto Pelo grande público É um filme especial Inclusive está facilmente Aí na Netflix Então Por favor Está aí ao alcance De um clique Não demora Para ver esse filme A gente nunca sabe Quando é que esses filmes Saem do catálogo Verdade E vocês que gostam De Bergman De Godard Pode assistir Vocês vão gostar Pode assistir Pode assistir Bom gente Então vamos fazer Uma coisa um pouco Diferente hoje Ao invés de fazer Um top 5 Cada um Vai dizer aqui Qual outro filme No caso Que o Tom Berenger Fez Que Merece um destaque Talvez pode acontecer De acontecer Alguma repetição aqui A gente não foi planejado Mas Enfim Cada um vai dizer o seu Quem é que se voluntaria Se voluntaria Para começar Bom Eu vou repetir Aqui Novamente Um filme Que eu Tinha citado Antes Aqui no programa Que é O Atirando para matar O Chuto Kill De 88 Que tem ele E o Sidney Poitier É um filmaço De ação e aventura Do final dos anos 80 Vale muito Muito a pena Conhecer Acho bem legal De uma menção honrosa Eu colocaria Um papel Codjuvante Dele Na minissérie Hathfield De Macóis Com Kevin Costner E Bill Paxton Ele está muito bom Nesse minissérie E você Ronald Perrone Eu ia citar O Platon Mas Simplesmente Porque eu acho Que é a Grande atuação Da carreira dele Para mim Mas ele Esse está muito batido Então acho que não vale a pena Eu vou citar outro Que é um filme dele Como protagonista De um dos meus diretores Favoritos E é um filme policial Bem peculiar também Que é o Fear City Do Abel Ferrara Que ele faz O papel de um policial Boxeador Que está atrás De um assassino Serial killer Que luta karatê Então imagina o que sai daí Em algum momento Desse filme Eu queria dizer uma coisa O personagem Não é policial Ele é uma espécie De guarda-costas Da boate De stripper Que o personagem De Jack Scalia Gerencia O policial É o Billy de Williams É isso né É isso É isso Isso eu não lembrava Faz muito Esse foi um dos primeiros Filmes do Ferrara Que eu vi E até hoje Me marcou Mas porque ele entra Na investigação também Do que está rolando Quem resolve é ele O policial O Billy de Williams É uma porcaria A minha cabeça Ficou como policial Mas fica essa Minha recomendação O Fear City Do Abel Ferrara Um dos melhores Filmes Mais divertidos Que mais me marcou Do Tom Berringer Pô Acabou que eu ia falar Desse mesmo filme O Fear City O Patrinho Ele é Tem um filme aqui Que eu não assisti Eu volto Eu não lembro dele E até hoje Não vi Que é o Atrás Soados Do Costa Gavras Também nunca vi Pois é A minha recomendação Também seria essa O Cidade do Medo Pensa assim Você que não assistiu Pensa num misto De Scorsese Com o cinema Grand House Dos anos 80 Sabe Você tem Elementos ali De filme de psicopata Que é esse cara Que mata As dançarinas E tal Você tem O drama Do personagem Do Bereng Que é esse Ex-boxeador Que matou um cara No rig Você tem O drama dele Com a Com a personagem Da Melanie Griffith Que ela foi namorada dele Agora ela está De caso Com uma outra mulher E ela cheira Muita cocaína Esse filme é maravilhoso É muito diferente Do que o Ferrara Anda fazendo atualmente Aqui é outra Não é melhor Nem pior Mas está em outra vibe Mas eu gostava Do Ferrara Mais cheiradão Ligado ao cinema policial Crime e tal Fazendo o Rei de Nova York Com Christopher Walken Um dos melhores filmes do mundo O Ferrara é muito bom O Oswaldo citou Do Costa Gravas Que ele não viu ainda Um que eu não vi Além desse aí Que eu também não vi esse Foi o Perigo na Noite Do Ridley Scott Dizem que é muito ruim Mas eu não vi Eu não tenho tantos filmes Agora pra falar depois Eu não assisti tanta coisa Do Tom Berig Francamente Mas de fato assim Como se fala Ele no Platão É sensacional Ele está muito tenso E tem um filme Que na verdade Ele é um quadro fantástico O filme não é dele Mas é um filme Um filmarço Que ele fez Já em 2010 Chamado Santos e Pecadores Dirigido pelo William Kaufman Protagonizado pelo Johnny Strong Johnny Strong Ele está no Velhos e Furiosos 1 Ele é da membro Da gangue Do Dominique Toretto Só que infelizmente Ele não voltou Pra série depois Mesmo tendo vivido Ele sobrevive Ele não morre Não acontece nada Sim, sim, sim Mas voltou Esse é um filme Que tem o Johnny Strong Tem o Costas Mandelor Tem o Lewis Mandelor também Um padrão pequeno Mais fantástico E tem também O Tom Berger ali Tem muita gente Cara nesse filme Tem o Ken Coates Exatamente O Yugen Pocno E aí vai Pois é Esse filme Enfim Você não vai ver ele Pelo William Berger Ele é bem pequeno Mas é um filme Maço Assim Os melhores filmes Dessa seada Do baixo orçamento americano Da década passada Facilmente Que equilibra muito bem Tanto a ação Quanto o drama E tem tiroteios Muito bons Que é sempre muito difícil Pra essa rapaziada Do baixo orçamento Realizar Tô fudendo um pouco Tô fudendo um pouco do tema Que eu mesmo geria Mas como né Vale muito a pena Fica com a minha Menção Rosa É isso É isso né gente É isso aí mesmo Bom Esse é oficialmente O primeiro Cine Poeira Que gravamos Em 2021 Espero que todos Tenham tido Boas entradas Vamos torcer Pra que esse ano Além de grandes filmes Tenhamos Grandes acontecimentos Do âmbito Global E pessoal Para cada um de nós Vem vacina Vem vacina Show coronga Um grande abraço Para todos vocês Não deixem de nos Seguir no Arroba Cine Poeira Podcast No Instagram Estamos também no Facebook Tem no nosso e-mail né O Cine Poeira Podcast Arroba Gmini.com E né Como já sempre digo Estamos aí No seu Agregador de podcast Favorito E você também é fã De Tom Berger Tem outro desses filmes É de média metrada De média metrada não De média orçamento Feito nos anos 90 Que você gostaria Que a gente Eventualmente falasse por aqui Fala com a gente Um grande abraço E até o próximo programa Luke Welcome to the family Great Well When y'all go sign me up I've been on Broadway For six months Standing outside Looking for No No A CIDADE NO BRASIL